Pristão, Quai Fome, Bahia Pristão, Quai Fome, Bahia Pristão, Quai Fome, Bahia Vou contar com amor de um dia Dei adeus a minha família Terminei o madureza E vim pro Sul, maravilha Pra ficar tudo beleza Se eu não puder ser Caíme Vou ser Gaetano Gil Faço tudo pra ser famoso Em todo canto do Brasil Pristão, Quai Fome, Bahia Pristão, Quai Fome, Bahia Pristão, Quai Fome, Bahia Vou voltar famoso dia Pristão, Quai Fome, Bahia Pristão, Quai Fome, Bahia Pristão, Quai Fome, Bahia Voltar famoso dia Rui Barbosa fez a fama Do baiano inteligente Castro Alves foi poeta Das palavras eloquente Jorge, amado escritor Talento em pros e verso Mãe menininha, me ajude Também quero ser sucesso Pristão, Quai Fome, Bahia Pristão, Quai Fome, Bahia Pristão, Quai Fome, Bahia Pristão, Quai Fome, Bahia Vou voltar famoso dia Pristão, Quai Fome, Bahia 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 Vem só mais comigo, Bahia Vem só mais comigo, Bahia Vem só mais comigo, Bahia Vou voltar com o amor de um dia E nem com tanto antecedente De baiano que deu certo Eu não conseguir a glória Não vou amassar concreto Vou voltar para a Bahia Mesmo sem nada que eu quis Lá eu vou ter alegria Pois só lá pobre é feliz Please don't cry for me, Bahia Please don't cry for me, Bahia Please don't cry for me, Bahia Vou voltar com o amor de um dia Please don't cry for me, Bahia Please don't cry for me, Bahia Please don't cry for me, Bahia Vou voltar com o amor de um dia Visto um quarto de Bahia Visto um quarto de Bahia Visto um quarto de Bahia Vou mostrar o amor de Deus Visto um quarto de Bahia Visto um quarto de Bahia